Olá, você já ouviu falar em vulcanologia? É a ciência que estuda os vulcões, estruturas geológicas que ligam o interior da Terra com o exterior. Os vulcões podem estar na Terra ou no mar, e hoje o planeta tem cerca de 20 deles ativos. Vamos saber mais sobre esse fenômeno da natureza no Ciência e Existência dessa semana. Eu converso com a pesquisadora Suzy Guimarães, do Observatório Nacional, com o Marcel Leonard Besser, pesquisador de Geociências do Serviço Geológico do Brasil, e com o Miguel Tupinambá, professor de Geologia da UERJ. É nessa quinta-feira, às 10 da noite, e você não pode perder!